Oi, gente! Eu sou a pedagoga Roberta Esquerdo, do arroba Betagogiando, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre didática. Nós temos dentro do nosso curso de pedagogia a disciplina didática. E o que é essa disciplina? O que estudamos nessa disciplina? Bom, eu vou resumir aqui para vocês que a didática nada mais é do que três pilares, certo? Professor, aluno e o conteúdo a ser ensinado. Dentro da didática, você irá estudar, nós estudamos, diversas metodologias, diversos teóricos. Por quê? Porque geralmente a gente se identifica com um ou prefere a metodologia de outro, enfim. A didática, ela é um pouquinho diferente. A didática, você não tem que seguir exclusivamente uma dessas teorias, um desses teóricos. A didática consiste em você, enquanto professor, você é um pilar, você, enquanto professor, pesquisar qual é o melhor método para ensinar o conteúdo para o seu aluno. Então, professor, conteúdo e aluno são os três pilares dessa didática. O que é essa didática? Por isso que nós não podemos nos prender em apenas um teórico ou em apenas uma metodologia de ensino. Por um exemplo, eu amo a metodologia de Montessori. Amo. Adoro deixar os meus alunos tentarem, eu adoro deixar os meus filhos explorarem. Porém, esse explorar, esse permitir que a criança faça sozinha, sem a teoria de Vygotsky, ou seja, sem a criança se relacionar com o outro, eu não acho que seja capaz de acontecer um aprendizado, vamos dizer assim. Deu para entender? Eu amo Montessori, adoro os ensinos, os métodos, enfim, amo o conteúdo dela. Porém, eu preciso desse relacionamento com o outro, de acordo com o Vygotsky. Então, a metodologia é isso, você saber quais são as teorias de cada teórico, beleza? Certo. A didática é você ver qual dessas metodologias vai se encaixar melhor para ensinar aquele conteúdo para o seu aluno. Enfim, eu dei exemplo só de duas, né? Mas existem várias, inúmeras, a gente já sabe disso. Então, o que eu quero com esse vídeo é fazer um resumo mesmo do que é essa didática e mostrar a importância que é a vida nossa enquanto educadora. Então, professores, a nossa didática, ela pode ser resumida em uma palavra, jogo de cintura. Quando a gente vê que o aluno não está aprendendo por esse lado, a gente tem que parar, repensar, rever a situação e ir para outro foco. Isso se chama didática, a didática de ensino. Nós, enquanto professores, temos sempre que estar atualizando, buscando maneiras. Agora mesmo, nós estamos vivendo num momento histórico, onde as aulas estão sendo virtuais. E, com certeza, muitos professores tiveram que dar uma mudada no foco na didática de ensino. Não esqueça de curtir e deixe o seu comentário me contando qual é a sua didática, qual é a didática que você mais gosta de usar no dia a dia para os seus alunos, tá bom? Um beijo e até o próximo!